Música É o fim de sono Zeca, você é um preguiçoso Zeca Piguiçoso Vai pra mim Gui Amigão Piguiçoso Vem comer Vem comer ô piguiçoso Não é leve não Vamos embora hein Wow Vem comer Sim Não ser Vem comer Voltou, voltou, voltou Você não tá nem aí mais, né? Vou falar pra sua mãe Você tá mordendo aí Bebê esperto O que você tá mordendo aí, Zeca? Por que você virou a cara pra mim? Aqui, aqui O que você tá procurando? O que você tá procurando? O osso? Aqui, ó Aqui, ó Ih, já, você tava arrumando o cantinho da preguiça, né? Sem vergonha Acabou Tchau, tchau